Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, companheiros, cidadãos brasileiros, sou do Amazonas, Francisco Prassian, Partido dos Trabalhadores, tenho o deputado Edson Silva como meta, como foco, como pauta para esse mandato, é o meu segundo mandato, a questão da Amazônia, objetivando principalmente pedir, pressionar, articular para que o governo integre a Amazônia ao seu planejamento. Não se espantem, segundo o IBGE, a Amazônia que nós todos vemos como uma espécie de paraíso, também tem lá o seu inferno verde. 42% da população da Amazônia, segundo o último censo do IBGE, 42% estão em estado de pobreza, ou seja, pobreza dentro do paraíso, dentro da riqueza. 10 milhões deles abaixo da linha da pobreza. Portanto, pauta, Amazônia junto com os nossos companheiros, com a bancada do norte, precisamos ter força para articular, negociar com o governo, a integração, a concretização de experiências já acumuladas, de planos que o governo já conhece, traduzindo isso nos orçamentos, nos PPAs. E a outra, o meu próprio estado. 61 municípios do interior sem economia. Um estado que vive só de Zona Franca e aqui nós temos o direito e o dever de brigar pela Zona Franca e, ao mesmo tempo, pedir que governos estaduais, que o governo federal comece a criar modelos de desenvolvimento para integrar o interior da Amazônia à economia do estado. Uma outra, companheiros, a geral, pauta que eu sempre coloquei nos meus quatro mandatos de vereador em Manaus e agora nesses dois mandatos de federal, é a pauta da corrupção. Cruel. A corrupção ainda tira muito dinheiro desse país, a corrupção mata, desvio de dinheiro é uma coisa muito comum ainda nesse país. E, para falar nisso, estive junto com alguns companheiros do PT, deputado estadual Ricardo Wendley, o vereador do PT chamado Valdemir José, dois bons parlamentares, dois grandes cidadãos, tivemos no Ministério Público a semana passada com o objetivo de pedir celeridade, com o objetivo de pedir o desarquivamento, a tramitação de dezenas de processos de representações do Ministério Público do nosso estado dormindo, arquivado, parado. Muitos deles, inclusive, diz respeito à corrupção. E com essa velocidade, com essa celeridade e sem nenhuma legislação que obrigue a celeridade pelo menos de processos de improbidade, de corrupção, processos mais coletivos, a gente vai, então, somente alimentar a impunidade e, por conta disso, não teremos sucesso no combate à corrupção. E faremos isso na próxima semana para a Justiça e faremos na outra semana, já fizemos um calendário para o Tribunal de Contas e o escritório do Tribunal de Contas da União, além do Tribunal de Contas do Estado, objetivando, mostrar para a sociedade e pressionar esses órgãos de fiscalização que tenham celeridade, que dê prioridade, que não arquivem os processos sob pena de prejudicar a sociedade e prejudicar o nosso mandato. Eu sou um homem angustiado. Quase todas as minhas ações que acabam no Ministério Público, na Justiça, no Tribunal de Contas do Estado, da União, morrem ali, ficam dormitando ali e a gente fica sem dar respostas objetivas à sociedade. Aproveito e sejam companheiros e companheiras para dizer que na próxima semana, ou logo depois do carnaval, me permita, senhor presidente, estaremos instalando a comissão, a frente parlamentar de combate à corrupção. Peço aos companheiros, porque a experiência que nós tivemos no primeiro mandato não foi boa. Cinco, seis, meia dúzia de parlamentares participam disso. A pauta não é de denuncismo, a pauta é de inovação na legislação brasileira, para que a gente organize melhor o Estado, para que a gente tenha um Estado mais eficiente, para que a gente permita educar a sociedade, criar a cultura do combate à corrupção. E peço aos senhores que não assinaram, já temos quase todas as assinaturas, que assinem a frente parlamentar com o objetivo de aperfeiçoar a organização do Estado, com o objetivo de tornar o Estado mais eficiente para combater isso que nós chamamos de corrupção, que tem agredido há séculos, eu diria, o povo brasileiro. Muito obrigado.